Fala galera, meu nome é Henrique Alves, seja muito bem-vindos ao canal sobre muitas coisas. Mais uma lista super especial para falar de lançamento da Netflix. E dessa vez eu vou trazer oito fatos sobre Não Me Mate, novo filme do catálogo do serviço de streaming. E o primeiro fato dessa lista é que Não Me Mate é um filme original da Itália. O segundo fato dessa lista é que o filme italiano vai mostrar que uma jovem chamada Mirtha, após morrer de overdose com um namorado, irá ressuscitar sozinha e vai acabar descobrindo que agora ela faz parte de um mundo violento e desconhecido. E aí eu já entro no terceiro fato dessa lista, pois uma das situações perigosas que a Mirtha irá enfrentar nesse mundo violento é o canibalismo. O quarto fato dessa lista é que Não Me Mate é um filme teen que mistura muito bem o terror com o suspense. E aí eu já entro no quinto fato dessa lista, pois por causa dessa pegada teen, os protagonistas do longa vieram de séries teens italianas de muito sucesso, enquanto a atriz que interpreta a Mirtha fez Baby, o ator que interpreta o hobby fez Scan Itália. Já o sexto fato dessa lista é uma informação muito, mas muito importante, pois o long italiano é a adaptação de um livro com o mesmo nome que fez muito, mas muito sucesso. E o sétimo fato dessa lista é mais uma informação importante sobre o filme teen, pois Não Me Mate não é um filme original da Netflix, inclusive o longa foi lançado ano passado lá no seu país de origem. E fechando a lista eu trago a data de estreia do filme, Não Me Mate chegou na Netflix no dia 21 de fevereiro. E esses são os oito fatos sobre Não Me Mate, filme teen italiano que acaba de chegar aqui no Brasil. E espero que você tenha gostado da lista, E se tem outros fatos sobre o filme que eu não disse aqui e não são spoilers, pode deixar nos comentários. Gostou do vídeo? Curta o vídeo, compartilhe o vídeo, isso é muito, mas muito importante para o crescimento do canal. E eu sempre gosto de lembrar, se você curte descobrir todos os lançamentos da Netflix, esse é o canal certo para você. Pode se inscrever sem medo. Me siga nas redes sociais que é o arroba e rickalvis tv. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu galera, fui!